E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando! Tendo continuidade ao nosso Pinball Corujão, a gente vai jogar um pouquinho da mesa Wild West. Já jogamos juntos aqui a Hub, né? Que seria a mesa Psycho. Já jogamos também a mesa The Abyss. E agora a gente vai jogar a mesa Wild West. A próxima da pegada aí seria a mesa Trick or Treat. Agora são 2h50... Deixa eu olhar aqui, peraí. Peraí, 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 peraí. Pausa. 12h52 da manhã, tá pessoal? 12h52 da manhã. A minha intenção é de jogar todos os Pinballs que eu tenho. E uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana, colocar um Pinball aqui pra vocês, tá bom? Pra vocês conhecerem e tal, né? Quem gosta aí poder curtir um Pinball, quem não gosta de repente conhecer, dar uma chance aí no emulador talvez. Não é verdade? Ai, ai, ai. Pessoal, confissões da madrugada, tá? Confissões da madrugada. Eu não tenho o costume de acordar de noite pra comer, tá? Ai, não tenho o costume de acordar de noite pra comer. Eu durmo a noite toda, normal. Quando eu acordo de noite, às vezes pra fazer um xixi e olha lá. Entendeu? Não passa disso não. O negócio é deitar e dormir. Mas, né, confissões da madrugada. Eu não fui pra cama ainda, né? Eu tava trabalhando até quase agora há pouco. Aí eu dei uma parada, tomei um banho e tal, né? Ai, meu Deus do céu. E aí eu preparei as coisas aqui pra gravar o vídeo pra vocês. E aqui... Ai, meu Deus. Nas confissões da madrugada aqui, vamos lá. Uma coisa que eu não tenho o costume de fazer, eu acabei de fazer. Eu tava até agora assaltando o saco de leite em pó, pessoal. Tava comendo leite em pó. Meu Deus do céu, isso é hora de comer leite em pó, cara? Minha pau, né? Isso não é hora de comer leite em pó. Mas eu tava fazendo isso. Eu tava comendo leite em pó. Mas é um safado. Nunca tive esse negócio de ficar acordando de madrugada pra comer as coisas, viu? E olha que eu sou ansioso pra caramba, mas não cheguei a esse ponto de acordar de noite, não. Pera, 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 pera. Tá. Vamos lá, vamos lá. Caraca. Olha, pessoal. O próximo vídeo que eu vou fazer é de jogando a mesa Trick or Treat. E a minha intenção é de mostrar pra vocês as coisas legais que esse jogo tem. Beleza? Se eu não conseguir até lá mostrar pra vocês alguns dos bônus que esse jogo tem, eu vou ficar gravando até eu conseguir chegar nas partes que tem bônus. pra poder cortar, fazer uma edição, né? E mostrar pra vocês aqui os bônus. Pelo menos uns dois, né? Pra vocês verem como é que é. Se eu não conseguir até o próximo vídeo, eu, na própria edição, eu vou ficar jogando e eu vou acrescentar essa parte dos bônus pra vocês verem, tá bom? É muito legal. Ó, ó, ó. Black Jack. Faz de tudo que eu não manjo nada de baralho, cara. Manjo nada de baralho. Então aqui eu... Apreitei qualquer coisa aqui só pra sair mesmo. Lembro até na escola que o pessoal jogava truco na sala de aula. Nossa, eu ficava boiando. Baralho, pra mim, eu só sei jogar paciência. Tirando paciência, eu não consigo jogar nada. Só... Ah, de novo, hein? Só assisto. Pessoal, dá um feedback aí pra mim o que vocês estão achando nos pinballs e tal, né? Primeiro pinball que eu gravei aqui com vocês foi o Jack Crush. Depois eu gravei o Munchley Crew, Crew Ball. Depois o Sonic. E agora uma série de quatro vídeos do Psycho Pinball. Na sequência vão vir outros, né? Que eu vou jogar todos os pinballs que eu tenho aqui. De Nintendinho, de Super NES, de Mega Drive. De Playstation, Playstation 2. Que eu tiver de pinball aqui, a gente vai jogar junto, tá bom? E vocês vão poder conhecer as mesas. Mas dá um feedback aí pra mim, pô. Fala aqui o que vocês estão achando aí. Se vocês estão achando bacana, se vocês estão gostando e tal. Já tô em Game Over já, cara? Tô jogando muito mal, porque eu tô olhando pra câmera. Ao mesmo tempo tô olhando pra tela. Tô conversando aqui com vocês, tô concentrado. Então já sabe, né? Vamos lá, Wild West, mas é que eu tava. A próxima a gente vai fazer a Trick or Crit. Seria Doçuras ou Travessuras. Nossa, o que que foi isso, cara? A sensação de gravidade dessa bola. O peso da bola na mesa, né? Ela é muito forte. A bola é muito rápida. E não mexer na dificuldade. Ela tá com dificuldade normal, tá? Se eu mexer na dificuldade, vocês vão entender. A velocidade de cycle aqui é injusto. O que seria interessante era eu colocar a velocidade fácil, né? Porque se eu colocar a velocidade fácil é mais tranquilo pra abrir os bônus e tal. Acho que eu vou fazer isso, viu, pessoal? Não nesse vídeo. Acho que no próximo vídeo eu vou mexer na dificuldade pra conseguir liberar os bônus pra vocês conhecerem. É a melhor coisa que eu faço, viu? Caraca. Meu, que cabuloso seria se uma máquina dessa existisse na vida real, né, amigo? Essa máquina aqui mesmo. A Wide West e também a Cycle. Que cabuloso que seria, viu? Vamos aqui fazer uma pequena observação sobre o jogo. Que bem feitas as músicas desse jogo, viu, pessoal? Casa muito bem com a mesa, casa muito bem com o clima de Velho Oeste. Também a mesa, né, do Triple Arthreat, também a Cycle, a The Abyss. A parte sonora desse jogo é muito bem feita. Ai, caraca. Nossa, velho. Nossa, velho. Caraca, tiozão. Tomei dois game over, hein? Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Já pro próximo vídeo a gente vai conhecer a mesa Treat Your Treat, tá bom? Tchau, tchau, seus lindos!